Sejam muito bem-vindos ao canal Artes e Dicas. E hoje a ideia é reaproveitando garrafas de vidro. Eu vou utilizar uma garrafa de azeite e vou passar o primer para iniciar. Depois do primer já seco, a gente vai começar a passar a tinta. E eu vou precisar de passar uma tinta de cor clara. Como eu não tinha nenhuma cor clarinha, tinha somente o branco, eu peguei uma tinta e misturei com o branco para ficar um tom bem clarinho, tipo um bege bem... E aí E eu vou tirar os excessos aí dessa parte aonde não tem o desenho, que é a parte branca do guardanapo. Com muito cuidado para não arrasar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí um pedaço de plástico e um pedaço de pano vou colocar esse plástico e sob o o que o que é 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 um pedaço de pano, E aí E aí também um comentário Eu agradeço muito pela companhia Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau